Vou falar aqui agora com os professores Felinas aqui, que ficou com o terceiro colocado. Passa uma mensagem para todo mundo que pretende participar da Taça das Favelas, referente a Cufa. E também o jogo de hoje, a importância desse jogo de hoje. Não foi uma final, mas é um terceiro colocado, participa da festa, tem premiação. E a mensagem para as meninas também que jogaram. A mensagem que a gente tem para passar é que o futebol feminino acaba sendo um pouco desvalorizado. E vocês estão dando essa parceria, estão dando essa oportunidade para as meninas poderem estar mostrando o trabalho delas, o futebol que elas têm. Vocês veem que é um futebol bonito. E hoje aqui o resultado, claro que tem sua importância, mas para nós não era tão importante assim por causa do adversário. É um time que tem o mesmo projeto que a gente, vem crescendo de pouquinho em pouquinho. Nós não temos federados no time, são um time completamente da base, assim ó, vindo da periferia mesmo. Então assim, é um time em formação. Então um projeto de dois anos, da mesma forma como o time adversário também é um projeto. E eles estão de parabéns, da mesma forma que nós estamos de parabéns. E fica essa mensagem, valorize, valorize a Varsa, valorize o futebol feminino, valorize a periferia. Deem oportunidade muito mais para quem não é federada e coloquem nesses campeonatos. Assim elas vão ter um bom resultado aí e vão trazer alegria para vocês, porque é bacana demais ver o futebol delas. A fase das minhas palavras é dele, é muito importante a gente estar aqui, seja em qualquer caminho, em qualquer lugar. E é isso. E lembrando que o lugar de mulher é onde ela quer, né? Onde ela quiser, exatamente. Parabéns pelo projeto e que continuem assim, tá bom? Então a gente vai para a final agora, vamos lá, nem vou encerrar muito. Vamos lá, vamos lá, tá aqui, né? Falou! Falou!